Música Uh, comadre trepilda, que tá? Uh, comadre pombinha, como é que a senhora está? Olha, minha mama tá mais ou menos, né? Agora com essa arrumação do velho não poder sair de casa, eu tô me sentindo uma presidiária. Mas nem falha até, comadre. Eu tô duvida pra pegar esses 600 reais do governo, mas eu não sei como, porque faz tudo pelo celular, e aí eu não sei mexer, e não pode sair. E não é isso, comadre. Eu pelejei, pelejei, até que eu consegui fazer essa tarde de inscrição. Meu sobrinho me ajudou, isso já tem bem uns 15 dias e nada, parece o pessoal do INSS. Sabe lá se vai sair dessa tal de análise. Comadre, eu acho que o que eles querem é que os velhos levem o farelo, mas isso sim. Ah, comadre, será? Só pode ser. Comadre, quer saber? Te arruma, pega teu arco em gê, pega tua máscara e rum, bora lá pra cá. Se não tiver máscara, pega um guardanapo, bota na cara e rum, bora pra lá. Porque nós estamos velhos, não estamos bocão, não. Vamos então, comadre, vamos fazer a voaça.